Não, é isso mesmo? É isso mesmo? Você já está aqui? O que foi, patroa? Como assim, o que foi? O meu banheiro está esfarcado, né? E você de boa aqui almoçando? Não, eu deixei de molho o banheiro, porque já são duas horas e eu já estava passando mal de fome. Então, como tinha os mofos, eu coloquei produto e deixei lá agindo. Enquanto isso, eu vim aqui almoçar. Almoçar, almoçar, só pensa em comer. E eu precisando usar o banheiro. Como que eu tomo meu banho? A casa tem mais três banheiros e a senhora... Não interessa. Eu quero que você largue esse prato e faça o favor de terminar meu banheiro que eu usar. Ó, quer saber? Eu não vou largar meu prato, porque já são duas horas. Aliás, já passou de duas horas e eu preciso almoçar. E a senhora vai querer que eu largue meu prato. Isso é demais pra mim. Não. E ainda você acha que você está certa em almoçar e deixar lá molhado? Eu vim almoçar, porque eu não ia desmaiar dentro do banheiro. Então, eu deixei lá e vim almoçar. Eu acho que eu não estou errada. Na sua opinião, né? Porque na minha está erradíssimo, tá? Primeiro o trabalho, tá? Depois você conta. Pois eu não vou não, patroa. Sinto muito. Eu não vou largar meu prato pra ir lá, porque a senhora sabe que tem um horário de almoço e outro já passou. Então, a senhora, se quiser, com todo respeito, use o outro ou então espera eu terminar pra poder secar o banheiro pra senhora usar. Não, é brincadeira. Deixa pra lá que eu me viro, sabe? Esse povo precisa aprender a valorizar os empregados.